Consegui montar um PC Gamer com 2 mil reais pra jogar todos os jogos. Recentemente eu fui juntando as peças de PC que eu tinha aqui em casa e consegui montar um PC Gamer top. Esse computador comprando todas as peças novas no Mercado Livre custa na faixa dos 2 mil reais. E é um PC que já dá pra você jogar vários jogos pra se divertir com os amigos. E mano, eu tô falando do Mercado Livre, porque praticamente todas as peças lá tem frete grátis, eu acho que só uma que não tem. E a entrega deles é muito rápida, mano, por incrível que pareça, isso não é uma publi. E tipo, eu montei um PC novo pra minha mulher e todas as peças chegaram com no máximo 3 dias, cara. E olha que eu moro no interior de Minas Gerais. Mas cara, sem mais enrolação, o processador que vai ter nesse PC é o Intel Core i3-105F. Esse é um processador de décima geração da Intel, tem 4 núcleos, 8 threads, já tem 3.7 GHz de clock básico e um máximo de 4.4 GHz. Ele é um ótimo custo-benefício, cara, ele tá custando menos de 500 reais. E tem um desempenho excelente pra montar um PC gamer mais barato como esse. Junto com uma placa de vídeo legal, você vai ter um desempenho muito bom e vai rodar até os jogos mais pesados. Eu usava esse 3 junto com a minha RTX 3060 que eu tenho aqui atrás e eu já joguei até God of War com ele. Mas claro que a placa de vídeo que a gente vai colocar nele não é a RTX 3060, porque senão ia ultrapassar muito o limite de 2 mil reais. Mas já dá pra você ficar ligado que pode sim fazer futuros upgrades pra ter um desempenho melhor. E mano, eu falo tanto de upgrade da placa de vídeo como do processador também, porque a placa mãe que a gente vai pegar é a ASRock H510M HVS R2.0. Essa placa mãe já suporta processadores de décima e de décima primeira geração. Ou seja, futuramente você pode trocar o processador também e de placa de vídeo. Como eu usava uma RTX 3060, você pode fazer um upgrade top sem problema que não vai dar gargalo. Sobre as memórias, essa placa mãe ASRock H510M suporta até 64 GB de RAM DDR4 com 3200 MHz. Porém, nós não vamos pegar 64 GB, né? Nós vamos usar 16 GB de RAM. E pessoal, só lembrando que o link de todas as peças desse PC vão estar na descrição e no comentário fixado. E lá eu vou deixar o link das memórias RAM que eu tô usando nesse PC. Eu tô usando um pente de 16 GB, porém eu vou deixar lá também a opção de você comprar separado dois pentes de 8 GB. Já agora de armazenamento, vai ser um SSD de 120 GB da Golden Fear. O que eu tô usando aqui é de 1 TB, porém eu coloquei esse de 120 GB, pra não passar do orçamento de 2.000 reais. Ele tá custando menos de 100 reais e como ele é muito baratinho, você pode pegar outro SSD de 120 GB ou então juntar mais uns 100 reais que você já consegue até um de 480 GB. Esse aqui foi o primeiro SSD que eu tive na vida, cara. Quando eu parei de usar HD de disco, esse foi o primeiro SSD que eu comprei e ele tá funcionando perfeitamente até hoje. Então pode confiar. E agora, mano, a placa de vídeo que vai ter nesse PC é a RX 550 de 4 GB. Essa minha aqui é guerreira, viu? Eu tenho ela faz uns 3 anos e eu comprei ela do meu irmão que já tinha ela faz uns 2 anos. Eu usei ela por um bom tempo jogando CSGO, Valorant, GTA V. E pra quem tá querendo montar um PC gamer mais custo-benefício, eu recomendo muito ela. Eu vou deixar na descrição o link de duas RX 550 que o preço tá praticamente o mesmo. Tá ali na faixa dos 400 reais. Aí, dependendo do dia que você for comprar, a que tiver mais barata você pega. Pra você que não tá com muito dinheiro pra montar um PC gamer, a RX 550 é excelente. Ela vai ter um ótimo desempenho em vários jogos. Daqui a pouco eu vou mostrar os testes dessa configuração em jogos. Porém, mano, essa é uma placa de vídeo mais básica. Então, como eu disse antes que esse PC aqui suporta upgrades, no futuro você pode pegar uma placa de vídeo mais potente, como uma RX 580 ou uma GTX 1650. Que são placas de vídeo que custam menos de mil reais e já vão aumentar bastante o desempenho desse PC. Falando agora da fonte que a gente vai usar, pra esse PC aqui, uma fonte de 400 watts já vai dar conta de boa. A que a gente vai pegar é a Mancer Thunder de 400 watts. Essa minha é de 600 watts, porém uma de 400 já tá de boa. Ela tem o selo 80 Plus Bronze e eu sempre falo dela aqui nos vídeos de PC Gamer. Porque é uma fonte barata e um ótimo custo-benefício. E eu falo isso por experiência própria, mano. Eu tenho essa aqui já vai fazer uns dois anos e até hoje ela tá funcionando perfeitamente. E agora, com a configuração montada, o que falta é só o gabinete. Eu vou deixar na descrição o link de gabinete top, que é bem baratinho. Custa ali na faixa dos 150 reais. Mas cara, como a função do gabinete é só colocar as peças dentro, você pode usar um gabinete que você já tem aí na sua casa. Ou então você pode também comprar um gabinete usado, lá nesses marketplaces do Facebook e OLX, por exemplo. Eu já fiz isso e valeu muito a pena. Lá você pode encontrar um gabinete melhor e até mais barato. Então é isso, mano. Agora que o PC tá todo montado, eu vou mostrar agora como esse PC se sai nas gameplays. O primeiro jogo é o GTA V. Um jogo ainda muito jogado hoje em dia. E o modo online dele, com os gráficos no Ultra, tá rodando ali na faixa dos 60 FPS. Outro jogo muito jogado também é o Fortnite. Inclusive eu jogo muito ele. E tá rodando acima dos 100 FPS, mano. A gameplay vai ficar bem lisa. Agora um jogo de corrida, que eu gosto bastante de jogar também, é o Forza Horizon 5. E nessa configuração ele tá rodando liso ali na faixa dos 50 FPS. Mudando agora pra um jogo FPS, que é muito jogado também, o Valorant. Esse aqui já roda acima dos 150 FPS, mano. Você vai ter uma gameplay bem lisa. E não vai mais poder usar a desculpa que perdeu um round porque o PC travou. Mas enfim, mano, como você pode ver aí, esse PC se sai muito bem nesses jogos que eu mostrei. E você vai conseguir jogar vários outros jogos com ele também. Nessa faixa dos 2 mil reais, essa é a melhor configuração que tem. O link de todas as peças que eu falei nesse vídeo eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu vou te ajudar. E é isso aí, até a próxima.